Abriu minha visão, jeito do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão, jeito do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Se não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar 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 Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei, não élarda Sei, não é questão de aceitar De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Eu adoro vê-la fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve um teiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Abre outra cerveja Abre outra cerveja Que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa Quero sonhar com ela Afogar a tristeza Chorar por causa dela Ouvir moda, ser planeja Toda moda lembra ela Se acabar a cerveja Medo pinga na goela Onde quer que ela esteja Pensamento está com ela Enquanto o bicho pula Vou apertando a vivela Vou daqui corcoviando E é um grudado na cela Tem pinga de goela Tem pinga de goela abaixo Caça já com ela pra tanta pinga Abre outra cerveja Que eu vou beber por ela Que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa Quero sonhar com ela Afogar a tristeza Chorar por causa dela Ouvir moda, ser planeja Toda moda lembra ela Se acabar a cerveja Medo pinga na goela Onde quer que ela esteja Pensamento está com ela Enquanto o bicho pula Vou apertando a vivela Vou daqui corcoviando E é um grudado na cela Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão está um regaço Bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão está um regaço A jaguela pra tanta pinga Tem pinga de goela abaixo Ressaca de goela acima A paixão está um regaço A jaguela pra tanta pinga Se inscreva no canal Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Eu vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se Eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me engano Eu me engano Eu me engano Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse nada Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor pra carinho Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra carinho Vai, senta aqui comigo Que eu quero olhar Desse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia O mundo lá fora Apresenta um brilho É você quem vai descobrir Se é pra cor Pai, você não errou Você estava certo Mas eu não tinha Você por pé Pra me mostrar O caminho Pai E quando eu chorei Sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu não vai Pai Pai, eu quero ouvir Essa voz Cansada Que um dia me Falou de uma estrada Que a gente vai E não Saber Se vem Voz protetora Que me disse Tão forte Existe azar Mas existe sorte Existe o mal Mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Pai Eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado Pai Faz seus passos Mais lento Sua voz Tremendo Parece que Estão me Dizendo Meu filho Eu Quero Descansar Pai Você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai A pele Queimada A mão Calejada É a história Que já ficou Marcada É o seu amor Que de mim Não sai Pai Você é o herói Do filme De um filho Que agora Sabe Que é ouro O brilho O brilho Desse Seus olhos Pai Pai Um filho Não cresce É sempre Menino Que cresce É o sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho Sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Pai 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 Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu recei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a gente procura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, mãe, mulher que adoro Eu já ganhei o truco Já vivi da pinga Mas com essa menina Eu tô pelejando Eu já pelejei Eu tô pelejando Tô colado nela Mas eu tô sobrando Já falei pra ela Desse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça Mê tua cara na cachaça Quero ela no fim do baile Eu já ganhei o truco Já vivi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já me tira e pinga na goela Já me tira e pinga na goela A festa A festa do eiraço vindo Que tembla a conversa Meu papo tá timido Eu já tô de fogo Tô calão Tão guiando É já que a festa termina Mas eu com essa menina Ainda tô pelejando Eu já ganhei o truco Já vivi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já me tira e pinga na goela Eu já ganhei o truco Já vivi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já me tira e pinga na goela De joelho estou pedindo Rua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Maltrata Não te perdoarei Se me deixar só Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um perdo E ao chegar ao rolo Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem o meu lado Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Abriu minha visão O jeito do amor Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubo as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos vaza Mas volta pra casa Abriu minha visão O jeito do amor Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubo as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não tem hora Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos vaza Mas volta pra casa Sei Não video Robson Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixar só Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai 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 De joelhos te pedindo, mil e um perdões E ao chegar ao rock, que fique só nós dois Não me deixe no canto, com minhas emoções Violou sem cor, não servi pra nada A vida não presta, sem ela, meu lar Não me deixe louco, ai, 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 ai Louco, louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco, Pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí, E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar não vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me procurei dentro de você Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não peste dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você viu bem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Eu passei lá inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se eu quero amar, se eu quero amar, se eu quero amar De jeito e maneira, eu quero te ver Eu amo, eu sou descesso, eu sei que eu desespero Eu tô no mundo inteiro, não quero dinheiro Só se eu quero amar Vou pedir pra você ficar Vai pedir Vou pedir pra você me amar Porque eu te amo Eu te quero bem Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo de ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vai pensar que não tem tempo de ficar perto de ti Não vai pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Quero entregar esse amor Esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vai pensar que eu ganho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Eu quero passar o final de semana contigo